12 horas e 35 minutos, vai virar o relógio você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade já falou de muitas coisas hoje, problemas, preocupações que a gente precisa ficar ligado a gente vai continuar aqui tratando desse assunto, mas agora a gente vai dar o amenizado ainda estou esperando pela sua ligação, você que é professor, você que é parente professor, você que é pai de aluno para a gente lidar com esse assunto que hoje está aí incomodando todo mundo porque é um assunto que a gente não pode deixar passar, que é a questão da greve dos professores na rede estadual de ensino mas agora a gente dá uma amenizada porque a gente vai trazer para você que está aí do outro lado um pouquinho da história do nosso mundo selvagem, o que a gente tem na nossa floresta rica, linda como é que funciona aí a nossa fauna, a gente vai trazer para você que está aí do outro lado e num super quadro, que é o quadro Manaus Selvagem, com o Rodrigo Hidalgo mas antes disso, vamos ver uma reportagem que ele fez especial, que o Rodrigo adora fazer isso viajar aí pelo mundo, trazendo a história dos animais para a gente poder entender um pouco como é que funciona o que são os animais assim, quais são os tipos de animais como é que eles se apresentam na natureza e principalmente para a gente dar o valor que eles merecem vamos acompanhar a reportagem quando pensamos na África nos vem logo a cabeça grandes animais selvagens potentes predadores como os leões e outros animais simpáticos e engraçados como os hipopótamos epa, peraí nem tão simpáticos assim existem registros de ataques de hipopótamos contra seres humanos e para ver esse bicho de perto fomos até Maputo capital de Moçambique um país africano cujo idioma falado é o português e lá conhecemos a reserva especial de Maputo um verdadeiro refúgio da vida selvagem que fica na região sul do país segundo relatos locais muitos aventureiros e fotógrafos buscam a reserva para observar a vida selvagem aqui vivem grandes animais africanos inclusive o nosso bicho da semana pessoal, e ali atrás aqui no lago, um lago grande que tem um pouco de salinidade também temos alguns hipopótamos que estão ali dentro da água hipopótamo que o nome já diz sugere que seja um cavalo d'água do grego ao pé da letra o termo hipopótamo significa cavalo do rio para aliviar o calor escaldante da África e os seus 3 mil quilos o bicho passa boa parte da vida dentro da água saindo apenas à noite para buscar comida esses animais embora pareçam letárgicos embora pareçam pesados são um dos mais perigosos da África isso mesmo, cara se você acha que é um bicho bonzinho bonzinho ele é no canto dele ali como a gente tem que deixar mas se você chega perto eles investem para cima atacam na mídia existem muitas matérias relatando ataques de hipopótamos contra seres humanos o homem é engolido por hipopótamo leva 40 mordidas e sobrevive ao ataque se o hipopótamo é herbívoro por que ataca o ser humano? o termo herbívoro vem de seu hábito alimentar apesar de ter presas enormes de quase 30 centímetros alimenta-se de plantas mas se ele é herbívoro por que ataca os seres humanos? a explicação para isso vem do seu instinto territorialista assim defende o seu bando fêmeas, filhotes animais de desenvolvimento e o território onde vivem então vamos manter uma distância segura respeitar o espaço do bicho e observar de longe e é isso a uma distância segura o animal não se sente ameaçado e por isso não defende o seu território evitando assim possíveis ataques e semana que vem tem muito mais vem pra cá Rodrigo Hidalgo opa Márcia, bom dia tudo bem? bom dia, é um prazer receber você aqui bom dia pessoal a gente trouxe essa reportagem pra você a partir de agora o Rodrigo vai estar conosco todas as terças-feiras mas por que a gente está falando de hipopótamo que ele não é um bicho aqui da nossa região nem da nossa fauna por quê? porque todo mundo gosta de viajar e todo mundo em algum momento da vida se assim o desejar vai se encontrar com um bicho desse e tem que botar o limite ali nesse relacionamento, né? exatamente até com cachorro a gente precisa ter limite né? crianças às vezes ficam brincando sozinhas com cachorro e acontecem acidentes, mordidas, né? hipopótamo não é uma realidade tão distante assim se você for pesquisar um pouquinho na Colômbia nós temos hipopótamos também na Colômbia aqui do lado, cara, do Brasil vocês conhecem o caso do Pablo Escobar teve um zoológico trouxe os animais quatro animais dos Estados Unidos escaparam lá, ficaram soltos e hoje tem cerca de 35 animais soltos na Colômbia, cara incrível incrível agora é interessante quando você escolheu ser biólogo? você disse assim eu quero ser biólogo porque eu quero viajar o mundo? eu escolhi ser biólogo por amar os animais assim, desde pequeno eu cavocava terra em busca de minhocas, baratas e aranhas também aranha, é muito importante falar de aranha porque na semana que vem a gente vai falar sobre aranha no quadro, né? sim, entraremos a maior aranha do mundo e ela vive aqui em Manaus mentira não mora, ela perde casa você já foi no museu da Amazônia? ainda não, não me lembro se já fui já devo ter ido tem a torre de 42 metros já, já fui, já fui lá nós gravamos a maior aranha do mundo sério? quanto ela mede? como é que mede? é na sua mão? não, é um bicho que é do tamanho da minha mão imagina só é uma espécie de caranguejeira temos várias espécies de caranguejeiras aqui e essa é a nossa aranha Golias conhecida como comedora de pássaros mas, nós gravamos esse bicho comendo uma das serpentes mais temidas da região as pessoas dizem, né? se não mata, ela aleja que é a famosa jararaca a aranha comeu a jararaca? você consegue acreditar nisso? uma aranha que come uma serpente minha nossa senhora essa aranha é do mal, viu? e quem tem aracnofobia? não viaja, né? não vai nessa área não é impossível a aracnofobia é quem tem medo de aranha sim, sim, sim quem tem medo de aranha eu tô falando com o pessoal que sabe, né? eu tô falando com o pessoal que tá em casa porque eu, por exemplo até aquela aranha que é papamosca não sei se é esse o nome aquela aranhinha pequenininha se eu pegar aquela aranha na minha frente eu dou de uma mãozada pra ela ir pra bem longe é interessante que quem tem aracnofobia vê o bicho maior do que ele é imagina, uma aranha no canto a pessoa já enxerga muito maior imagina a maior aranha do mundo como é que essa pessoa não vai enxergar? nossa senhora, nem me fala nem me fala na semana que vem a gente vai saber o porquê dessa história da aranha gorila golias golias, golias golias do tamanho de uma mão do tamanho de uma mão venenosa pode matar uma pessoa toda aranha tem peçonha mas nem todas fazem mal pro ser humano esse animal é tranquilo pra nós mas pra geronaca não mata a gente mas morde pode morder, pode doer a expressão correta ela pica no caso ela pica, tá bom na semana que vem a gente vai saber um pouco mais dessa aranha golias que eu chamei de gorila que ele falou que era tão grande que eu lembrei do gorila, né? 12 horas e 42 minutos dá rapidamente aí o teu Instagram você tem canal no YouTube canal no YouTube Manaus Selvagem começou no YouTube, né? joga no YouTube Manaus Selvagem que você vai ver todo o conteúdo que a gente fez até hoje né? expedição África expedição Amazônia fomos agora pra região de Barcelos também tem muita coisa bacana e o Instagram dele é arroba Manaus Selvagem fica ligado aí no Instagram obrigada Rodrigo valeu, até a próxima é um prazer receber você viu? na nossa equipe muito obrigado obrigado pessoal 12 horas e 42 minutos você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade a gente vai encerrando o nosso programa de hoje hoje nós recebemos várias ligações ainda bem adoro receber a sua ligação tanto de parentes de professores pais de crianças que estão sem ir pra aula por causa da situação dos professores e a nossa equipe de reportagem vai acompanhar de perto amanhã tem muito mais pra você que tá aí do outro lado outras informações sobre tudo isso que tá acontecendo no nosso estado no Jornal em Tempo de hoje às 6h15 da noite tchau gente até amanhã